Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, Bela Dubeguiz, o alfabeto com a Isabela Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, Bela Dubeguiz Oi pessoal, hoje nós estamos de volta com a série O Alfabeto E nós vamos fazer qual letra hoje, Isabela? M O M, então vamos lá M Esse é o M Então, quais dez deles nós vamos fazer hoje, Isabela? Primeiro a gente vai fazer maçã Maçã, M de maçã Onde eu faço a maçã? Aqui Aqui em cima? Então tá bom, uma maçã Essa é a nossa maçã Agora vamos fazer Mamadeira Uma mamadeira, onde a gente vai fazer a mamadeira? Aqui Aí também E o que que tem dentro da mamadeira? Leite Essa é a mamadeira Agora nós vamos fazer a? As meias Meias Vamos desenhar uma meia aqui Aqui Uma meia só Bem grande E agora ficou faltando só o? Martelo Martelo Esse aqui Martelo Vamos lá fazer um martelo Esse é o martelo, gente Vamos ver aqui então de novo Esse aqui é o? Martelo Meia Mamadeira Maçã Essas são as nossas palavras com a letra? M E agora o que que a gente vai fazer? Pintar Vontem aqui, caritinhas Como é que vai ser cada coisa então? Vê que a gente vai começar como vai ser as cores hoje O que que você vai começar pintando? Maçã A maçã? Então você vai pintar de vermelho, né? Eu vou pintar o martelo então, tá bom? Vou pintar aqui de azul A Isabela está pintando a maçã de vermelho Eu estou pintando o martelo, a ponta do martelo de azul claro Agora eu vou pintar essa parte aqui de laranja E essa outra parte de marrom Olha aqui o marrom, gente Então pinta a meia de rosa É Pelas bolinhas As bolinhas de rosa choque A Isabela está pintando o resto da minha de rosa claro Eu vou pintar aqui a mamadeira de azul Estou pintando aqui o leite de amarelo E aqui o biquinho também A Isabela falou que tem que ser de amarelo Vou pintar aqui agora com o roxo Que cor eu pinto? O M Vou pintar aqui o M Nossa letra de verde escuro De verde escuro? Então tá Verde escuro Nossa letra do dia Verde escuro M A Isabela pintou a folhinha da maçã de verde claro E o pauzinho de marrom Você pintou esse pedaço na meia de roxo E nós acabamos Isabela Muito bem Você conhece essas palavras em inglês? Então vamos lá Esse aqui é o Hammer Hammer E esse aqui é a Sock Sock E esse aqui é a Bottle Bottle E esse aqui é a Apple Apple Muito bem E essa aqui é a letra? M Inglês M M M Vamos de novo então O martelo é o Hammer Hammer A meia é a Sock Sock A mamadeira é a Bottle E a maçã é a Apple E a maçã é a Apple O M é o M E esse foi a letra M de hoje garotada Muito bem Ficou só faltando Nós fazemos o que? Tchau Tchau Até a próxima pessoal Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para sempre receber Os nossos Vídeos Assim que eles saírem Até a próxima Tchau Porque eu fui aquela no meu canal Eu fui aquela no meu canal Tchau Tchau